Nós estamos aqui agora com ele, que dentro da sua formação é formado aqui em Direito, Teologia, Pedagogia, Orientação Educacional e Profissional, Master em Neurolinguística Aplicada, Trainer em Comando Autogêneo, Doutorando em Psicologia Social. Além disso, ele também ministra cursos e atendimento personalizado para a melhoria do potencial humano nas áreas de autoestima. Isso é muito importante, gente, muito. Nos dias de hoje é muito importante um profissional como esse, tá? Bom, ele também... Bom, eu vou deixar ele se apresentar aqui, porque ele já está comigo, porque esse currículo dele aqui é sensacional. Mas eu quero que ele traga essa mensagem para as senhoras e os senhores. Doutor Assis Silva, bom dia. Seja bem-vindo ao Hoje Mais. Bom dia, bom dia. Muito grato aqui pela recepção. Um lugar muito agradável aqui. É um prazer conhecê-lo e conhecer essa cidade, né? Uma cidade muito, muito linda, muito linda. Três Lagos. O senhor é de Campo Grande? Na verdade, eu sou paulista. Paulista. Mas sou sul-mato-grossense já há 20 anos ali em Campo Grande. Sim, sim. Depois de 20 anos você já é sul-mato-grossense, né? Ah, com certeza, né? Bom, estou vendo aqui que o currículo, ministrante de cursos e atendimento personalizado... Doutor, fala um pouquinho pra gente desse trabalho que o senhor executa de atendimento. Na verdade, Paulo, o que nós gostamos de fazer muito é trabalhar com pessoas, né? Eu acho que o ser humano é, vamos dizer assim, é o ser que a gente deveria investir muito. E quando você vê uma pessoa desenvolvendo seu potencial, que ele tem uma capacidade, mas às vezes está embutida, não consegue desabrochar, vamos colocar assim, como uma árvore, uma flor, um pássaro que começa a voar. Então, quando você faz isso, isso é muito maravilhoso. Então, a gente trabalha a comunicação da pessoa, as suas habilidades pessoais. Um dos livros que eu escrevi está envolvido com o perfil funcional. Às vezes a pessoa não sabe as habilidades que tem. Eu costumo dizer que se um beija-flor e um pardal fossem discutir como ser humano, dois seres humanos invejosos, um ia dizer assim pro outro, ô rapaz, você é muito delicado, né? Com essas peninhas aí, esse bico aí, né? Pra viver do néctar das flores. E o beija-flor diria, e você, né? Que vive tomando banho de areia e comendo inseto. Então, cada pessoa tem habilidades específicas. Sim, sim. E o que acontece, Paulo, é o seguinte, essas pessoas se casam. Então, existe aquele perfil super organizado, planejado, né? Tem um perfil que eu costumo dizer, que se você vai fazer uma festa surpresa pra ele, avisa antes. Porque se ele passar ridículo nas fotos, você vai ter um inimigo mortal. Isso é verdade. Sou testemunha, isso é verdade. É verdade. E aí, o que acontece? Tem aquelas pessoas que gostam mais de abraço, de toque, né? Outras são mais visionárias. Então, atrás de cada perfil, existem habilidades, motivações diferentes. Quando a pessoa se descobre, nossa, isso faz com que a pessoa levante voo, literalmente. Então, é um trabalho muito gostoso, que eu faço através de cursos e atendimento também personalizado. A pessoa marca o horário, vai lá e a gente trabalha aquilo e ajuda. Por quê? A pessoa é um todo, né? Não tem como você, por exemplo, largar o seu relacionamento familiar em casa, em vez de trabalhar, dizer assim, não, eu volto, na hora que eu voltar, eu pego de volta. Não existe isso, né? Nós somos seres emocionais, nós estamos sempre envolvidos. E quando você está em harmonia com você mesmo, descobrindo o seu potencial, você é canalizado para aquelas áreas onde você vai ser mais efetivo, né? E isso facilita muito a convivência. Doutor, nós temos aí a percepção das pessoas, né? Que o senhor vai trabalhar também, né? Que é o auditivo, sinestésico e visual, é isso? Visual, exatamente. Isso é uma descoberta da neurolinguística, que o nosso cérebro, ele tem os cinco sentidos como porte de entrada e o cérebro tem um dos sentidos como preferencial. Da onde veio a pesquisa desses perfis? Que atrás de cada uma dessas preferências, existe habilidades. Por exemplo, pessoa mais administrativa, mais da área de vendas, outros são organizadores, né? São pessoas muito bem planejadas, perfeccionistas, né? Os grandes artistas são perfeccionistas. Então, a necessidade de reciprocidade também é diferente. Por exemplo, tem aquele que se você não der um abraço, você não falou com ele. Sim. O outro, você precisa reconhecer a qualidade dele. Ele fez um trabalho bem feito e ele quer ser reconhecido, né? O outro é aquele visionário. Tem um milhão de ideias por dia, tem que tomar cuidado para não ficar desfocado, porque sempre tem uma ideia, um plano diferente. Então, nesse aspecto é que a gente consegue trabalhar. Bacana. Bom, oratória, funcional e comunicação lucrativa são aqui alguns dos temas dessa palestra. Vai acontecer quando e aonde, doutor? 8, 9 e 10, semana que vem. Segunda, terça e quarta da semana que vem, ali na Associação Comercial Industrial, aqui de Três Lagoas, né? Às 19 horas. Então, as pessoas podem fazer a sua inscrição, né? Os associados têm recebido um link e é muito importante essa questão da comunicação, por exemplo, na questão do comércio. Às vezes o patrão, ele cobra do funcionário que esse funcionário atenda bem. Mas o funcionário, às vezes, não sabe atender porque ele nunca passou por um treinamento. Então, essa comunicação vai ajudar muito, porque quando você se comunica com o seu cliente e a gente sabe que hoje mais de 60% responsável pela venda está na comunicação. Então, se a pessoa não se comunica, o cliente entra, sai da loja, não leva a mercadoria, vai comprar no concorrente, pela falta de uma boa comunicação. Então, a oratória funcional é essa oratória do dia a dia. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma reunião. Como é que ele prepara a pauta daquela reunião? Você, naturalmente, tem uma experiência muito grande nessa área de comunicação. Você sabe que determinadas reuniões acabam terminando em algo tenso, né? Que, às vezes, não chega numa solução. E isso é o quê? É a oratória funcional. Você preparar aquela reunião, preparar os seus funcionários, preparar os seus colegas e trazer monografias, né? Às vezes, o aluno vai apresentar uma monografia e, às vezes, ele se perde um pouco naquilo. Então, essa é a oratória funcional, é a oratória do dia a dia, tá? E, na questão da comunicação lucrativa, é porque nós sabemos que a nossa moeda de troca ainda é dinheiro. Com certeza. Então, a gente troca serviço, troca objetos. E, se eu não tenho uma boa comunicação, eu posso criar para mim, desnecessariamente, um prejuízo, quando ele poderia ser muito lucrativo. Bacana. E o público direcionado? Qual o público para essas palestras? Qualquer pessoa que necessite se comunicar. Pode ser um empresário, pode ser o profissional liberal, né? Um engenheiro, por exemplo, ele precisa apresentar o projeto dele para os seus clientes, um grupo de pessoas, né? Eu estava comentando, outro dia, que eu atendi um dentista, que ele fechava em torno de 20% dos seus orçamentos. E, depois do trabalho que nós fizemos com ele, ele passou a fechar 90%. Olha que bacana. Por quê? Porque o jeito que você recebe aquele cliente faz uma diferença muito grande. Então, se a pessoa precisa se comunicar com alguém, pode ser, como eu disse, o profissional liberal, o empresário, o acadêmico, né? A pessoa que está começando o empreendimento, pode ser um autônomo e ele precisa se comunicar. Se ele precisa se comunicar, então ele deve fazer o curso de oratório. Pessoas administrativas em empresas. Outro dia, tivemos no hospital, estávamos conversando com vários administrativos. E eles disseram, é muito necessário, é pessoa o tempo todo. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Bom para políticos também. Vamos dizer que, você deve acompanhar isso há muito tempo, a política, principalmente quem é da área de comunicação, e você sabe que um discurso pode fazer a pessoa perder a eleição. Um discurso mal falado, temos aí na história, né? Um discurso mal falado, uma palavra mal colocada, ela faz a pessoa perder a eleição. Às vezes ela tem tudo. Tem recurso, tem os simpatizantes, mas a maneira que ela fala prejudica e impede a pessoa de ganhar um cargo eletivo, simplesmente por causa da oratória. Então as pessoas são candidatas, que têm essa missão de representar a população, né? Fazer leis, apresentar leis, é muito necessário. Bom, então, para o comerciante, para o lojista, vamos deixar claro que, para você, de repente, queira fazer a inscrição de um, dois ou três funcionários ou mais, isso tem que ser bem prazeroso. Ele tem que ir feliz de estar participando dessa palestra. E muitas vezes não achar que é apenas um treinamento que a empresa está patrocinando para ele. Né, doutor? Precisa realmente ser prazeroso também para o funcionário, né? Quando a gente fala sobre comunicação, o primeiro dia, na segunda-feira, nós vamos falar sobre a comunicação positiva. O que é isso? Você já percebeu que tem gente que reclama? Porque está chovendo, porque está calor, porque está frio. Porque acordou. Porque acordou, né? Então, às vezes a pessoa chega na empresa, onde ela trabalha, e ela já dá uma palavra negativa. Aquilo baixa completamente o clima emocional, né? Então, imagine, por exemplo, um líder, um chefe de sessão, ele chega e já dá uma bronca em todo mundo de manhã. Acaba, né? Acaba com o ânimo. O resto do dia já era. Então, essa comunicação positiva, ela é muito necessária, tá? No segundo dia, nós vamos trabalhar o quê? A construção do discurso. Uma das coisas importantíssimas em qualquer curso de oratória, não é só se apresentar ali na frente, desinibição, dicção. É preciso aprender a fazer o discurso. E tem uma técnica prática, onde a pessoa aprende, inclusive, a fazer discurso de improviso. Olha aí, que maravilha. Então, no segundo dia, que é na terça-feira, e na quarta-feira, nós vamos dar uma ênfase especial no perfil funcional. No que as pessoas são diferentes e por que são diferentes. Você falando a linguagem do outro, isso é de grande valia. Bom, e quando a gente fala de político, a gente estende também para os assessores, né? Porque um bom político, ele só chega até lá porque ele tem bons assessores. E esses assessores precisam ter uma boa comunicação também com os eleitores, né? Nós temos aí uma história recente de Brasil sobre grandes debates. E a gente sabe que, às vezes, quando o político está ali fazendo um debate, nos bastidores são os assessores que dão a ele as dicas e fala e orienta, porque a cabeça da pessoa ali está cheia. O assessor, o bom assessor, vamos colocar assim, ele ganha voto. Ele ganha voto, né? Eu me lembro de um amigo lá em Brasília, em que havia um político assim, que ele estava com... A eleição ganha, praticamente. A eleição ganha. Mas um assessor dele foi muito imprudente e cometeu um deslize. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, só Deus para tirar a eleição? Pois é, acho que Deus não gostou do assessor e perdeu uma eleição importantíssima. Por quê? O assessor não foi sábio em falar com um grupo de pessoas que estavam apoiando aquele candidato. Então, o assessor é muito necessário. Porque ele faz o serviço de bastidores. Então, por quê? Porque o político não vai conseguir falar com todo mundo, pessoalmente. Então, na verdade, são os assessores que acabam carregando aquela pessoa que vai ser o representante da população. Bom, vamos falar um pouquinho agora das duas obras que o senhor trouxe aqui para mim, dois grandes livros. E olha, eu já gostei disso aqui, doutor. Mil anos antes de Cristo já dizia o rei Salomão. A morte e a vida estão no poder da língua. É isso que nós estamos acabando de falar. Exatamente. Então, olha só, eu quero mostrar aqui o poder criador da mensagem. O Caio mostra aqui para a gente. Está aqui, né? O poder. Esse aqui é um dos livros. Tá? Isso, Caio. Beleza? Esse aqui é um dos livros. Tá? Vai ser mostrado também lá durante a palestra. E o manual do perfil funcional do ser humano. Esse aqui deve ser maravilhoso. Olha só. A capa já diz tudo. Tá de parabéns, realmente. A diagramação aqui ficou perfeita. E aí a gente está falando, né? Sobre a criança, né? Que nasce com as suas habilidades. Depois tem os relacionamentos. E todo mundo tem que comer e beber, né? Tem um lado profissional. Bacana. Doutor, deixa a sua mensagem final, então, e o convite para as pessoas. Nossa audiência já está perguntando aqui o horário e o local correto da onde será a... Ah, é uma palestra de três dias, né? Na verdade, é um curso. É um curso, né? Três dias. É um curso, pessoal. É um curso. O pessoal, nossa audiência já está falando em palestra aqui. É um curso, então. Fique à vontade. O nosso curso será segunda, terça e quarta na Associação Comercial aqui de Três Lagoas, né? Então, você pode se inscrever. Tem o link, né? Que as pessoas podem se inscrever. Tem o meu WhatsApp também, se a pessoa quiser entrar em contato. Posso fornecer? Claro, por favor. É o 67981821511. Vou repetir. Por favor. 981821511. E você pode entrar em contato, mandar uma mensagem e nós passamos o link para você, para você fazer a sua inscrição e ali vai ter o material. E serão três dias, das 19h às 21h45, tá? Com a entrega do certificado no terceiro dia. Até os acadêmicos que precisam de hora atividade, né? Eles falam, vai ter certificado? Sim, haverá um certificado na quarta-feira. Bom, a nossa audiência também pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Acabou de falar sobre os acadêmicos aqui. Vai ter o certificado? Sim. Podem ficar tranquilos aí com relação a isso. Não, o doutor Assis, ele não é médico. Ele é advogado. Está com a gente... É uma forma, né? De a gente falar, chamá-lo de doutor. Tá bom. Tá ótimo, pessoal. Bom, então, redes sociais, o senhor tem? Nossa audiência está perguntando. É Assis Vida. Assis Vida. É o nosso Facebook. Fica fácil lá de localizar, né? Se alguém quiser enviar um e-mail, é assisvida.hotmail.com. Tá bom? Então, tem o nosso WhatsApp, 981-8215-11. O nosso e-mail, assisvida.hotmail.com. E também o Facebook, Assis Vida. Procurou lá, Assis Vida. Lá tem os links para a pessoa já buscar e fazer a inscrição. E se mandar um WhatsApp para nós, nós mandamos o link e a pessoa se inscreve também. Pronto. Beleza, então. Está respondido aqui. Obrigado aí, Carlos, pela participação. Ok. Bom, nós estaremos lá também para acompanhar. Um dos dois ou três dias, vamos dar um pulinho lá, dar uma olhadinha com a nossa equipe, tá? E registrar esse curso maravilhoso que você está trazendo aqui para Três Lagoas. Vai ser um prazer muito grande, muito grato aqui pela recepção. E eu espero que as pessoas aqui de Três Lagoas tenham, assim, um crescimento muito grande. Porque cada vez que a gente aprende sobre ser humano, e quando a gente fala, só para a gente fechar, quando a gente fala sobre as diferenças, eu falo assim, o grande problema é que as pessoas se casam. Uma pessoa de um perfil super organizado se casa com uma pessoa que não tem o mesmo tipo de organização. Aí ele pensa que o outro é relaxado. Não é. Ele é diferente. E aí precisa fazer o ajuste para que as pessoas possam conviver bem. Isso está envolvido no trabalho, é a mesma coisa. Isso no trabalho influencia. Então, esse é um dos aspectos, que é um dos livros sobre o manual do perfil funcional, para que as pessoas possam se harmonizar e se comunicar de uma maneira cada vez mais perfeita. Bacana, então. Dado o recado aí para vocês, acadêmicos, comerciários, comerciantes, políticos, assessores, aqueles que querem realmente aí aprender um pouco mais sobre o discurso, sobre a oratória e como ganhar até mesmo um dinheirinho mais fácil sabendo se comunicar. Então, está dado o recado para vocês. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero que te agradeço. Doutor.